Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e finalmente acabou a espera. Já aqui está o Mi 6, já estive a testá-lo e a gemiuçá-lo e vamos agora começar com os testes comparativos e com as análises e com os... E por isso, desde já deixo dois convites, um para se subscreveres o canal e não perderes nenhum vídeo e também para deixares nos comentários a tua sugestão de qual é o vídeo que tu queres ver se queres que o compara ao P10, se queres que o compara ao Mi 5, ao S8, ao iPhone 7 qual deles é que aquece mais e qual é que grelha um bife mais rápido, não sei Qualquer que seja a tua ideia, diz-me nos comentários e eu vou trazer aqui imensos vídeos que é para tu saberes tudo sobre o Mi 6 E como já percebeste pelo título do vídeo, hoje é o primeiro round e é com o P10 e é o teste da câmera Sim, e é só câmera porque acredito, há mesmo muito para falar e se quiseres depois faça um comparativo sobre os outros aspectos do P10 versus o Mi 6 porque tem um preço muito diferente e acho que vais ficar surpreendido em qual deles é que é melhor em alguns aspectos Mas relativamente à câmera, só para explicar, tem os dois duas câmeras, é verdade, e são de 12 megapixels Quer dizer, no Mi 6 é uma de 12 megapixels e outra de 12 megapixels, mas com mais zoom, ou seja, mais aproximada e é zoom óptico, ou seja, se temos que tirar a fotografia de alguma coisa que está mais perto, ele vai usar esta objetiva No P10 não é bem assim, temos uma monocromática, ou seja, preto e branco de 20 megapixels e outra colorida de 12 megapixels e ele usa as duas para cada fotografia, que é para conseguir o melhor resultado E vamos ver então qual é que consegue o melhor resultado no final Eu até podia falar aqui de especificações, que um teve o ISO mais alto e outro teve o shutter speed mais baixo e depois a questão dos megapixels, mas não é isso o ponto O que eu acho que é importante e aquilo que tu queres ver é como é que é o resultado final o papel, qualquer um pode ir ler o papel, mas não é o papel que vai dizer como é que está o resultado Por isso é que eu vou deixar esses aspectos um bocado lá e vou focar-me apenas no resultado Por isso já tivemos aqui a dar matéria e vamos agora abrir o livro na página 57, capítulo 1 Não estou a brincar Não vos quero aborrecer com detalhes técnicos, se bem que é verdade que teoricamente este aqui tem uma abertura maior ou seja, um F mais baixo, está aqui a aparecer agora no ecrã e o P10 é de F2.2 e teoricamente quanto mais baixo o F melhor, portanto teoricamente o Mi6 é melhor mas não quero estar a entrar em detalhes outra vez, quero mesmo a passar ao resultado e para não ficar desesperado vou-te agora mostrar esta tabela que tem tudo aquilo que foram os meus testes, portanto fiz mais de 10 testes e dentro de cada teste tinha vários vídeos e várias fotografias para conseguir chegar a este resultado fantástico que está se calhar super confuso mas que eu vou explicar agora, agora vamos ver como é que eu cheguei a esta tabela, como é que eu cheguei a este resultado e ver se tu concordas, porque podes não concordar, podes gostar mais de um smartphone do que do outro mas tentei ser assim o mais objetivo possível e construir esta tabela também para me poder organizar por isso não quero estar a dizer aqui nada de cor e vou sempre referenciar a tabela que é também para ser mais fácil para ti, para acompanhares e também para eu não me enganar portanto convido desde já vir-vos comigo ali ao computador e vamos fazer o teste da câmera primeiro vamos começar com a fotografia e só depois é que vamos para os vídeos ah, e a fotografia primeiro dia, depois noite e depois é da frente e atrás é uma confusão mas eu vou explicando à medida que vamos passando, vamos lá muito bem, então vamos começar aqui com a fotografia de dia, portanto vamos passar aqui várias fotografias depois vamos para o vídeo, mas então temos aqui à esquerda o Mi 6 e à direita o P10 em termos de cores, em termos de saturação, podemos ver que são muito idênticos no entanto há aqui várias diferenças, por exemplo, a luminosidade conseguimos reparar aqui, por exemplo, nesta zona da árvore que o Mi 6 capta menos luz nesta zona das sombras e portanto conseguimos ver mais detalhe aqui no P10 também o contraste é superior aqui no P10 podemos reparar aqui que em algumas zonas, por exemplo aqui nesta da folhagem parece que é tudo a mesma cor e já vamos ver noutras fotografias esta diferença mais acentuada mas aqui não, com a tal definição extra, com o tal contraste extra são dois aspectos que o P10 consegue melhor conseguimos ver que a fotografia está mais nítida e mais detalhada nesta do P10 e até mesmo aqui nesta espécie de chão que eu não sei o que eles puseram para as crianças se magoarem mas pronto, aqui isto tem mais detalhe neste lado do P10 do que aqui no Mi 6 também o chão, também aqui o pombo, aqui existe aqui não, estou a brincar, isto não conta mas por exemplo que esta rede que também é boa para as crianças se magoarem também se nota mais detalhe aqui no P10 por causa das cores e de estar numa zona mais escura no P10 consegue-se ver melhor também esta madeira que também é para as crianças se magoarem eu começo a desconfiar que isto não é um parque de diversões mas isto eles devem ter um acordo pré-entrenamento para o hospital porque elas saem todas daqui para o hospital continuando, portanto aqui nesta zona que está mais escura conseguimos ver que o P10 consegue captar mais luz passando à fotografia seguinte é onde conseguimos ver claramente esta questão da definição e do contraste reparem que aqui esta mancha é muito mais clara no Mi 6 também aqui este detalhe, esta sujidade que é uma pena que seja sujidade porque se fosse outra coisa mais bonita era bom que se visse no P10 mas aqui no Mi 6 está muito mais esbatida também aqui a falha na parede, o próprio chão portanto muito mais detalhado no P10 e portanto neste aspecto o P10 está claramente superior e mais próximo da realidade passando à imagem seguinte vemos que mais uma vez as cores são muito idênticas mas é a tal questão da definição aqui as folhas estão muito melhores quase que parece que o Mi 6 falhou o foco mas portanto todas aqui estas folhagens e tudo mais vê-se bastante melhor no P10 e também aqui esta zona está clara enquanto que aqui no Mi 6 está mais sombreado e vamos então ao encontro daquela teoria de que o P10 consegue mais luz nas fotografias passando então ao efeito de desfoque o Mi 6 usa a segunda câmera que portanto conseguimos ver que é um desfoque artificial tal como no P10 portanto aí nenhum deles ganha mas de alguma forma parece que o P10 consegue assim uma cor mais equilibrada mas não sei, isto já pode ser tu a dizer uma opinião diferente mas por exemplo aqui na imagem seguinte vemos que o Mi 6 de facto tem muita dificuldade aliás tem os dois, isto fica um bocado estranho no entanto o P10 consegue assim à volta fazer uma espécie de desfoque enquanto que no Mi 6 é aqui nesta zona depois aqui no caixote ele já não percebeu bem então foi assim um bocado estranho passando aqui ao modo retrato reparamos que sim, o Mi 6 consegue encontrar bem aqui o Joãozinho e consegue desfocar aqui à volta mas há aqui duas claras diferenças uma é o zoom em que o Mi 6 está a usar a segunda câmera e portanto está mais aproximado o que pode ser uma vantagem se quisermos tirar uma fotografia há algo que está mais longe conseguimos um zoom óptico sem perder qualidade no entanto no P10 temos esta vantagem de ter uma abertura maior um ângulo de visão maior assim é que é e se quisermos podemos aproximar-nos da pessoa e fazer aqui também o efeito no Joãozinho que aqui está mais contente e por isso mostra o dente e isto até rima mas a vantagem do P10 é que podemos escolher a quantidade ou a intensidade do desfoque na própria aplicação da câmera enquanto que no Mi 6 é por pré-definição é ele próprio que assume e vê como é que ele acha que fica melhor e no P10 não podemos ser nós e em termos de detalhe podemos reparar que no P10 consegue ficar assim um bocadinho mais detalhado ou se calhar é só impressão minha mas pronto o que fica a reter é exatamente aqui podermos ajustar a intensidade do desfoque tem uma abertura maior parece-me que tem melhores mais luz aqui pelo menos na camisa parece mais branca do que aqui aqui parece estar um pouco mais escuro mas o Mi 6 tem a vantagem de podermos fazer zoom em alguma coisa que queremos fotografar e que está um pouco mais longe passando então à noite podemos ver aqui esta uma fotografia é clara e vamos reparar aqui em todos os padrões que vão acontecer nas fotografias seguintes é que o Mi 6 exagera nos pontos de luz imaginem aqui neste ponto não dá para ver nada aqui da tijoleira enquanto que se aproximarmos aqui dá para ver claramente as linhas e o tijolo de cada um e nem por isso esta imagem tem mais luz não é verdade então ambas conseguimos ver tudo no entanto nos pontos de luz aqui o Mi 6 exagera bastante e por exemplo aqui nesta zona mais escura se calhar até parece que o PDS tem um pouquinho mais de luz portanto não é que o Mi 6 capte mais luz e até parece estar aqui um pouco mais desfocado menos definição reparem aqui a portuguesa está um pouco mais desfocada do que aqui aqui parece estar mais nítida aqui dá para ver claramente nestas letras dá para ver claramente que fica mais focado aqui no PDS e também as cores parecem mais naturais aqui neste PDS do que no Mi 6 e esta resume tudo da noite no entanto podemos ver aqui outras imagens eu vou fazer aqui uma coisa um pouco ridícula mas fiquem comigo não fiquem nervosos vejam só aqui pronto as portas estão mais ou menos do mesmo também mas reparem neste pormenor aqui temos cores mais verdadeiras e também o detalhe na porta vê-se melhor do que aqui é óbvio que vocês vão dizer que Tiago isso não faz sentido ninguém faz tanto zoom e é verdade no entanto também se nota aqui na escadaria que o PDS tem mais detalhe e o ponto disto é que se nós tirarmos zoom a imagem parece aqui que está mais desbatida está mais desfocada e aqui tem mais definição parece mais bonita no PDS exatamente por causa do detalhe que está mais bem conseguido e mais uma vez vamos voltar aqui à questão dos pontos de luz aqui dá para ver claramente o O e o 6 com alguma imaginação no entanto aqui nem 6 nem em 2016 não dá para ver absolutamente nada porque ele exagerou neste ponto de luz foi aquilo que falámos do Mi 6 então captar exagera nos pontos de luz e aqui esta imagem consegue mostrar isso claramente podemos passar à imagem seguinte e voltamos a reparar nisso aqui por exemplo na parte do popular está um bocadinho mais focado ops isso calma entusiasmei-me está aqui um bocadinho mais focado no PDS do que no Mi 6 cá está ele a exagerar no ponto de luz aqui não dá para ver muito bem o que está cá dentro quase que ilumina aqui esta linha e aqui não e também as cores o azul parece mais verdadeiro no PDS do que no Mi 6 e passando também a mais uma fotografia o PDS parece que capta mais luz e portanto esta é mais uma vantagem aqui das fotos de noite e com isto passamos à da frente em que encontrei aqui este senhor Stormtrooper o Stormtrooper e eu por acaso estou mais despenteado no PDS e ainda bem porque o PDS tem pior qualidade e vamos reparar aqui que a minha cara está mais desfocada vamos só fazer aqui zoom calma cá está ele está bastante mais nítida aqui no Mi 6 do que aqui reparem que as espetanas mal se veem quer dizer as espetanas não se veem claramente depois estou a apontar para as sobrancelhas mas está claramente mais desfocado e isto não foi só uma vez que aconteceu com alguma frequência o PDS parece que fica mais desfocado do que o Mi 6 portanto deste ponto de vista parece-me que o Mi 6 consegue melhores fotografias durante o dia com a câmera da frente durante a noite a história é exatamente o contrário e é o PDS que consegue melhores cores porque tem mais luz não sei porquê e o Mi 6 cheio de grão portanto tem muita dificuldade aqui de noite reparem que o PDS vai buscar luz aqui de uma forma brutal e aqui por exemplo neste ponto então está muito exagerado e o Mi 6 não tenta captar com alguma realidade no entanto depois aqui a cara quase nem se vê e aqui reparem a diferença entre este ponto e este tem muito mais luz aqui no PDS mas lá está de noite ambos são maus simplesmente o PDS dá para ver um bocadinho melhor passando então ao vídeo tem ambos muito boa qualidade e em termos de cores e definição e tudo mais são os dois muito idênticos no entanto o PDS consegue mais luz aqui nas sombras por exemplo aqui na parte de baixo do prédio dá para ver ou seja na parte de cima mas por baixo e também na zona da escadaria o PDS consegue ter mais luz mas de resto são mesmo muito idênticos há também o pormenorzinho do PDS ter mais detalhe e aqui no carro conseguimos ver que ele tem de facto mais detalhe nos números por exemplo e também aqui a estátua também tem ali as letras mais visíveis e a rapariga que está ali a passar na passadeira também está mais visível e aqui no prédio conseguimos ver então à esquerda o Mi 6 tem menos luz ali na parte em que o sol não está a bater mas o PDS conseguiu iluminar mais esse lado e por isso fica assim um vídeo se calhar mais agradável e com mais detalhe mas pronto são idênticos apenas este detalhe da luz e da definição curiosamente de noite o caso é o oposto e é o Mi 6 que consegue ter mais luz e o PDS se calhar por causa do contraste mais elevado por exemplo ali no carro parece estar mais escuro aqui o carro preto que está mais próximo de nós e também ali entre a árvore o prédio está mais escuro e no Mi 6 dá para ver melhor e portanto aqui de vídeo à noite o Mi 6 parece ser um pouquinho melhor no entanto o PDS parece ter as cores assim mais saturadas mais vivas um pouquinho pelo menos conseguimos reparar ali naquele carro cinzento parece estar assim um pouco mais mais deslavado se calhar podemos dizer assim e isso pode ter a ver com o facto de ter mais luz mas parece que aqui o Mi 6 consegue um melhor resultado já em slow motion eu tinha tentei com umas nozes mas eu tenho mesmo muito pouca habilidade portanto fui para este fantástico pontapé de karate que eu acho tão maravilhoso nem sei como é como lembrei de uma coisa tão interessante mas basicamente aquilo que conseguimos perceber é que o Mi 6 o Mi 6 tem menos resolução fica apenas nos 720p embora consiga 120fps ou seja consegue o mesmo a mesma câmera lenta podemos dizer assim no entanto o PDS consegue mais definição porque consegue full HD e tem um ângulo de visão maior portanto o PDS aqui é claramente vencedor com uma abertura maior com um ângulo de visão maior e com mais definição e agora vamos ver um vídeo com as câmaras da frente tenho agora as duas câmaras lado a lado o PDS deste lado à direita e o Mi 6 à esquerda e estamos a ver como é que é a qualidade de imagem o PDS tem mais zoom por causa da estabilização digital e o Mi 6 está assim mais normal e pronto em termos de cores é mais ou menos isto o som também estão alguns carros a passar está a vento portanto agora é uma boa altura para ver como é que cada um corta ao vento e pronto basicamente é isto a qualidade de imagem de cores estabilização de imagem e áudio bom aqui o que podemos reparar é que o PDS tem mais luz é verdade mas o que ele faz é aumentar a luz toda ou seja a nossa cara neste caso a minha vai ficar mais bem iluminada no entanto o que está atrás de nós e que é mais claro do que nós porque está a levar com mais luz do que a nossa cara vai ficar demasiado exposto é assim que se chama tecnicamente quando tem demasiada luz num certo ponto é ter demasiada exposição e a Huawei faz essa batota de aumentar tudo portanto forma a nossa cara ficar bem no entanto o que está atrás fica muito mal no Mi6 bom ele tenta ser mais ou menos correto e fica a cara mal e o que está atrás fica bem porque ele está simplesmente a respeitar a iluminação aquilo que está mais bem iluminado fica melhor e o que está pior fica pior no entanto o PDS dá prioridade à nossa cara e ajusta a luminosidade de acordo com a nossa cara portanto é uma questão de preferência mas se bem que o PDS tem depois a vantagem da estabilização de imagem portanto ele acaba por fazer algum zoom porque está a cortar a imagem para conseguir estabilizá-la mais ou menos o som do PDS é melhor em termos de qualidade no entanto é mais baixo e é uma diferença significativa e é por isso que aparece aquele mais 9 dBs foi aquilo que eu tive que aumentar no computador para conseguir ter um áudio idêntico ao do Mi6 por isso é que vocês conseguiram ouvir os dois a um nível de som mais ou menos igual porque eu aumentei no PDS e então estes são os aspectos principais que diferenciam a câmera da frente mas vamos agora ao teste da câmera da frente em vídeo à noite esta é a câmera da frente e está a chover pequeno em gás portanto é a chuva e agora vou fazer aqui um teste do microfone a ver como é que funciona o microfone da frente se tem boa qualidade ou não mesmo com chuva e pronto é isto que estamos a ver de noite que é as condições piores de dia a ser sempre melhor estamos com o PDS de noite e está com o tal modo de estabilização por isso é que está tão aproximado mas pronto este é o som é de noite não há muito a dizer pouca luz também não me estou a mexer mas se estivesse isto seria mais ou menos estável a imagem não é? porque tem o tal estabilizador eletrónico mas é porque ele aproxima muito a imagem e corda e consegue estabilizar pronto e aqui coitadas foram as duas é que o vídeo já é difícil por si só e então de noite é mesmo o pior cenário possível e tenho a dizer-vos que o Mi 6 estava nestes 13 frames por segundo por isso é que a imagem aparece um bocado estranha enquanto que o PDS conseguiu manter-se nas 30 e depois também vemos que o PDS tem um pouco mais de luz porque também puxa mais e em alguns pontos fica estranho e também tem as cores um pouco mais saturadas portanto eu diria que aqui o PDS é um pouco menos mau porque não se pode dizer que não seja bom mas pronto lá está eu quis fazer o teste para vocês conseguirem ver o resultado mas como é óbvio que são condições extremas eu queria levar ao extremo porque quando está mais bem iluminado as diferenças são muito mais pequenas como vocês conseguiram ver no vídeo da câmera atrás na da frente a iluminação era má e portanto aí houve maiores diferenças mas é este o ponto que eu quero frisar é que quando há mais luz praticamente as câmeras são idênticas as 10 está assim uma boa gama uma gama de preço mais alta tem um bom desempenho mas é quando a luz começa a diminuir é que começamos a ver qual é que é mesmo a verdadeira e então o PDS à noite conseguiu melhores resultados mas eu agora não quero falar nada de cor porque por acaso tinha aqui a tabela à frente mas quer mesmo é que sejam vocês a ver e a vocês a decidir o que é que é mais importante para vocês mas no geral pareceu-me a mim que o PDS conseguiu melhores resultados no geral mas lá está também o PDS custa muito mais do que o Mi 6 e esse é um aspecto também a ter em conta e essa é a pergunta que eu te coloco é se achas que vale a pena pagar assim tão mais só por causa desse aspecto da câmera ou até estás satisfeito com os resultados do Mi 6 e se calhar para ti não é assim tão importante essa era a pergunta que eu te colocava portanto saber se isso é ou não uma questão para ti se algo que te preocupa a qualidade da câmera e se quiseres ver o teste com o PDS nos outros aspectos deixa-me também nos comentários ou algum outro smartphone que queiras que eu compare e eu vou fazer o comparativo porque como te disse acabou a espera vamos começar com os testes do Mi 6 e vais ficar a saber tudo por isso subscreve ao canal para não perderes nenhum vídeo e pronto vou ficar atento aos comentários para ver quais é que são as tuas sugestões e já sabes deixe-se um like se gostaste deste vídeo diz like se não gostaste e subscreve para não perderes os próximos vídeos vais ficar a saber tudo sobre o Mi 6 e pronto por hoje é tudo obrigado e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo